Olá rockers, olá metalheads, olá amigos do rock'n'roll, estamos começando mais um Rock to Drop, programa onde a gente bate papo aí sobre o bom e velho rock'n'roll. E nesse aqui a gente vai continuar a falar da banda Rush, através das décadas, né? No programa 1, tem um card aqui, o link está aí para vocês verem, o programa 1 a gente falou dos anos 70, até os anos 70, e nesse aqui a gente vai falar sobre os controversos dos anos 80, polêmicas, nem polêmicas por aí, com relação aos anos 80 para o rock'n'roll. Para esse bate papo aqui eu conto de novo com a presença dos meus parceiros aqui, o Gustavo Nereira e o Eduardo Ferreira, e como os fãs convidados, tem o Alessandro Santoleto e o Ivo Heinz, o Ivo também é nosso professor de ficção científica, nosso nerd sênior, né? Bom, se você está chegando agora, considere se inscrever aí no canal, dê um like aí se gostou, né, do programa, e comentem também, deixem os comentários, né, que são sempre bem-vindos, tá bom? Então vamos lá, Rush, parte 2, década de 80 aí, pau no gato! Bom, gente, então vamos lá, fechamos a década de 70, acho que o Rush se estabeleceu ali, né? O que vem em seguida é assim, é aquela história, né? Eles gravaram quantos álbuns aqui, cara? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, cinco, seis, eles gravaram seis álbuns, eles estabeleceram o som deles, né? Só que chegou na década, chegou no momento que eles resolveram mudar, né? Até o Ivo colocou outro dia, né, Ivo? Falou que, porra, o cara cansou de querer fazer essas músicas longas, isso aí realmente é moda, né? Chega o momento, o cara já fez pra caramba, vamos partir pra outra coisa, né? Então, vamos lá, então o que que acontece? Em 1980, né? Eu comprei esse álbum também, e o... Permanent Waves. Aí mudou o som deles, e é o que eu vou definir como sendo a segunda fase do Rush, é a década de 80, né? Bem distinta da década de 70. Apesar de que esse disco mudou a cara do Rush, mas, na minha opinião, é um bom disco também. Olha, Edu, o Permanent Waves já mostra o Rush, realmente, ele abandonando essas suítes longas, e ele já entrando no espírito da época. Eu acho que o Rush, como alguns artistas, eles estavam bem antenados. Nos anos 80 já começou a se falar o que viria a ser o A.R., né? Adult Oriented Rock, que o melhor exemplo é a primeira formação do Asia, que só tinha a Fera, e foi o primeiro álbum do Asia, o segundo arrebentou demais, e o Rush caiu muito nisso, o Move in Picture já é por aí. Um detalhe, que aquela música Spirit of Radio, também, o sonoplasto abençoado da Global usava no Domingão do Faustão. Se eu não me engano, naquele Aponte do Rio que Cai, tá? Naquele quadro lá. Então, é... Então, ele... Eu acho que é um álbum legal. Eu gosto do álbum Jacob Slater, eu gosto... Dan, 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 dan. Fala, Dan. Muito bom. O disco é muito bom. Hoje, eu acho que é bom. Mas, vou falar com o músico agora. Esses caras atingiram a plenitude nesse disco. Nesse disco aí. Eles atingiram a plenitude. Não vou falar da parte de músicas longas, mas vamos falar de instrumental mesmo, que os caras estavam fazendo. Se você ouvir, tem a Spirit of Radio, que ela puxa até para o reggae. A Free Will, quando ela vai entrar o solo de guitarra, o próprio Ged Lee faz aquele pré-solo no baixo. Quando começa o solo de guitarra, gente, é o Ged Lee fazendo um solo de baixo, o Alex Lifeson fazendo um solo de guitarra e o Will Pearty fazendo um solo de bateria. Cada um vai para um lado. Se não ouve esse tipo de música, é muito difícil, cara. Entendeu? A Free Will, na minha opinião, cara, assim, no contexto... No contexto dos três músicos, os caras arregaçam. Arregaçam. Entendeu? E vem a Jacob's Leader também, que vê aquele teclado aqui puxando aquele... Foi o álbum que eles conseguiram também agregar o teclado de uma forma bem bacana, né? Conseguiu agregar o som de teclado, sim. Aí, na verdade, eles colocaram um disco mais acessível para a parte de rádio, vamos dizer assim, mas a plenitude musical... O ápice do virtuosismo deles está nesse álbum aí. Está nesse álbum, né? Você pega aí o disco anterior, né? Você pega a música La Vida Estrandiato, que os caras estão mostrando isso, aí você pega essa continuação, né? Que pega a própria Free Will, que pega a Natural Science também. Natural Science, muito boa. Ela tem essa pegada bem virtuosa. Muito. É. E é longa, né? O cara que é músico tem a obrigação de ouvir esse disco aí. É, esse disco é espetacular. Mas é aquela pegada, é um dos meus preferidos. A Natural Science tem várias mudanças de andamento na música, na mesma música, né, Sandro? Sim. Olha, esse disco aí é um dos meus favoritos, é um dos que eu mais escuto. Eu acho que o cara que é músico tem a obrigação de ouvir esse disco aí. Comparando com o Yes, assim, eu acho que é o drama do Yes, cara. Ele mudou muito o som, mas está muito fodido, muito bom, cara. Muito, muito bom. Na época eu fiquei meio traumatizado, sabe, Sam? Porque assim, é que eu te falei, né? Eu tinha descoberto esses caras, meus novos heróis. Aí saiu esse disco, eu falei, porra, mais uma banda que está... Porque eles, é o que você falou aí, ou o Ivo falou, estão antenados no que estava rolando na época. Tem um pouco de New Wave aí nesse disco, sabe? O uso mais intensivo, um pouco de teclado, né? Não um teclado que nem era naquela de 70, Minimug, mas um teclado fazendo aquelas camas, assim, sabe, strings, efeitos, né? Então era uma coisa nova naquela época, inclusive, né? Uma das coisas que a gente vai comentar... Uma das coisas que a gente vai comentar a seguir é o uso de teclados. É o que marcou o Rush nessa década de 80, né? Isso eu acho que a gente vai discutir bastante aí. Mas esse disco, na minha opinião, é um excelente álbum também, fora de série, cara. Nossa, sensacional. E o Rush é uma banda que não parou no tempo, né? Eles foram, ao longo dos anos... É. Lógico, mudando o som, mas com a cara deles, né? Muita gente se perdeu, viu, Sam? Lembra que a gente fez o programa do Renascença, vou falar aqui. Quem fazia um som e quis mudar e se ferrou. Renascença, a gente fez aí. Teria um Virate, Gentle Giant, né? O Gênesis saiu bem. Mas, assim, tem uma série de bandas que tentou mudar o som e não conseguiu. Então eles realmente foram muito competentes, impressionante. E o Uraia Ripe, que vocês vão no show aí em breve, né? Gosto do Uraia Ripe dos anos 80. O Uraia Ripe, no começo de carreira, eu fui ouvir aquilo, e eu quase joguei o disco pela janela. É questão de gosto. É questão de gosto. Eu gosto. E o Permanente Waves é um disco que aplacou quarto lugar, cara, na parada americana. Brincadeira, hein? Eu acho que o que levou esse disco para cima foi a Spirit of Radio, né, irmão? Sim. Eu acho que sim, né? Quarto lugar. E eles passaram a ser headliners, né? Aí, desde a turnê anterior, eles já não estavam abrindo. Abriram para o Chris, para o Blue Oyster Couch, etc. Eles passaram a ser headliners. E aí parou, né? Eles abriam para o Uraia Ripe também. É. Não é engraçado? Primeiro abriram, gostavam do Uraia Ripe, falam bem, ficaram amigos até e depois... Tem uma parte da biografia do Rush, mas lá para o 75, 76, que eles abriam para o Kiss, que o... Não sei se é o Leo Lifeson que comenta. Que eles iam conversar com o Gene Simmons e com o Poister. E falavam, meu, esses caras são tão ligados em ser profissional, em dar certo. Porque eles queriam dinheiro que a gente acabou incorporando um pouco daqui. Falou, a gente não quer tanto dinheiro. A gente quer, mas a gente quer tocar bem. E ele falou, olha, a preocupação que os caras do Kiss tinham em fazer um bom show, em ver se estava tudo funcionando, era extrema. Isso fez muito bem para o Rush. Ele ensinou o caminho das pedras, profissional. Interessante. Agora, uma coisa que eu queria perguntar para vocês. Já nesse álbum... Porque mudou o jeito de cantar do Gadeli? Mudou, não é? Já foi nesse álbum ou foi no... Porque agora veio o outro, o mais famoso de todos, o Moving Pictures, 81. É o disco que chegou em terceiro na palavra americana. Quatro vezes platina. Isso quer dizer 40 milhões de álbuns vendidos. Por causa do grande single lá, né? Todo mundo conhece. E é Tom Sawyer, que a abertura seria a do MacGyver, que aqui na Globo chamava Profissão Perigo, né? Você acha que ele mudou o jeito de cantar nesse álbum já ou não? Ou mais para frente? Porque ele mudou o jeito de cantar, né? O Gadeli. Já não é aquela mais voz gritada. O Permanent Waves, ele não tentava dar aquele grito esganiçado. Isso, né? Ele tem uma voz, ele tem um timbre de voz mais para o esganiçado. Eu não sou cantor, né? Mas eu já não percebi de forçar tanto, do tipo, a minha voz é desse jeito, eu não vou tentar ficar mudando o tom para parecer diferente. Eu vou cantar do meu jeito. Eu acho que ele cantou mais normal. O que você acha, Sam? Na Permanent Waves, na Natural Science, ele canta um tom bem alto. Ainda, né? Atinge tons bem altos na Natural Science. Ainda mantém o estilo. Não diz Permanent Waves. Mas não tanto nas outras, né? Não tanto nas outras, né? Menos no Moving Pictures. Eu acho que é um álbum que eles abraçaram uma temática muito próxima, assim, eles já estavam dentro do AOR e o AOR estava bombando no mercado americano e europeu, estava falando muito de AOR, AOR, e eles caíram muito bem com esse álbum, né? Eles conseguiam atingir esse público também. Então, eu acho que eles ganharam, já tinha o público do Progressivo que acompanhava eles. Aí eles pegaram o público, que para mim o AOR é um hard rock, assim... Suave, suave. É, eles dão uma gente acolchambrada em algumas coisas. Vivo, é um pop rock, né? Não é rock e pop, é um pop rock. Eu acho. Mas o Moving Pictures tem coisas fabulosas, né? Então, é um hitmaker, né? É, enfim. É um hitmaker. Se pega aí, tem Tom Sawyer, tem o Red Bartchetta, tem a I.I.Z, né? Lime Light. Lime Light. Lime Light eu adoro, eu amo. Aí vem músicas interessantes, né? A The Camera Eye. A que eu mais gosto desse disco, a Witch Hunt. Nossa, a que eu menos gosto. Per Vital Signs. A gente não combina, viu? Entendeu? A Witch Hunt, ela é pesadíssima, gente. É um hit rock. Tem uma batida muito pesada, né? Ela puxa bem. É um hit rock. A que eu mais gosto desse disco é essa música, entendeu? É até legal falar sobre isso, pra quem não conhece, buscar esse lado B, desse disco que, bem dizer, só tem hit, né? Essa Witch Hunt aí tem versões ao vivo dela. É, ao vivo é legal, ao vivo é legal. São impressionantes, entendeu? É, o Rush tem isso. Tem músicas que você não dá nada no disco, mas ao vivo cresce pra caramba também. É verdade, é verdade. E eles não tocavam em rádio. Eles tinham muito bloqueio de tocar em rádio durante boa parte da carreira. E aí, o que eles faziam? Eles vendiam disco e davam muito show, né? Eles davam cem shows, cento e poucos shows no ano, né? Só que daí já estavam em caminhão, em ônibus. Eles já estavam em uma estrutura grande. Eu costumava dizer, entre amigos, assim, que tinha bandas que é a série B do rock, né? Assim, do mainstream, digamos assim, né? O Rush era uma banda que era meio série B, nos anos 70. Não pela qualidade deles, pelo amor de Deus, mas pela divulgação. Então, todo mundo gostava dos grandes clássicos. Você gosta do Rush? Pô, o Rush é legal, é. Mas era assim, era... Eu acho que a partir do Moving Pictures, cara, o Rush começou a virar mainstream, né? Digamos assim, começou a virar uma banda de rádio, uma banda de clipes, de MTV. Acho que foi a virada, a grande virada deles foi esse disco, né? O Moving Pictures. Mas olha que interessante, né? Nesse próprio disco, tem uma música que a Limelight fala exatamente sobre isso. Sobre a ribalta, né? É. Nesse disco. Outra coisa, Edu, nos anos 80, além de chegar à MTV, a FM americana também começou a se segmentar e começou a ter FMs ligadas mais ao rock. Não tinha tanto isso, né? O povo até os anos 70 ouvia muito a M também. Então, é porque você vê. É onde também teve a ascensão da New Wave e do heavy metal britânico, né? Que eles começaram a tocar em rádio de rock. Aqui em 86, acho que entrou 89 FM. Antes tinha a 97, mas ela era do ABC, ela tinha um problema de sinal, de pouca potência. Tinha a Fluminense no Rio de Janeiro, né? Foi quando começou a segmentar e aí o que aconteceu? E aí que o Rush tocava muito no 89 FM. Sim, sim. Depois eu vou comentar aqui as músicas que eles usaram de sonoplastia, eles usavam de fundo. Esse disco aí foi o grande, eles sentiram o gostinho do sucesso, né? E aí veio o disco Signals, né? Que, assim, foi o último disco do Terry Brown, produtor, que, assim, o Guedli, ele se empolgou. Essas entrevistas do Guedli estão sendo muito reveladoras, cara. Uma revelação que ele fez foi essa, né? Ele falou que ele, não foi uma medida muito inteligente o uso que eles fizeram de teclados. Eu gostei de ouvir ele falar isso, porque ele disse que ele se empolgou com um brinquedinho. Né, Fernando? A gente mesmo já passou por isso, não? A gente não se empolgava com os teclados, cara? Muito. Você comprava um teclado, você fala, puta, que som do caramba, preciso usar isso aqui na banda, preciso usar... Tudo bem, o Guedli, ele se empolgou. Só que, assim, no Signals, ele... Tanto que foi o último disco do Terry Brown, segundo o Guedli falou, ou eu li em algum lugar, por causa disso. Ele era contra esse uso intensivo que passou a ser feito do Rush de teclados. Não o teclado por si só, mas, assim... Porque, como eu falei, o teclado não é justificativo para uma música ser boa ou ruim. Não é, mas o uso que você faz do teclado, no caso do Rush, o Rivo, o Sam, o Gustavo e o Fernando, o Guedli deixou de ser um grande baixista para se preocupar muito com o teclado. E o teclado, saindo muito para fora na mixagem, abafou o Alex Lifeson. O Alex começou a fazer guitarrinha comum lá, cara. Efeitos, assim, parou aquele trio, aquele power trio, né? Então, na minha opinião, não é o uso do teclado, é assim... O uso do teclado quebrou essa cadeia que tinha entre eles, essa ligação, entendeu? E a qualidade das músicas, às vezes, não dá certo mesmo. Tem música daí para frente que, sem teclado, ela é boa, na minha opinião. Entendi, entendi. Edu, Signals foi o primeiro álbum que eu conheci do Rush. Eu conheci o Rush em... O Signals foi lançado em fim de 82, eu ouvi ele em 83, amei. Tem uma música também que mostra esse lado nerd deles, que é a Countdown, que eles foram ver o primeiro lançamento do ônibus espacial. Então, tem ao fundo o cara falando, eles acompanham. Eles foram para Cabo Canaveral ver o lançamento. Isso na época, imagina, adolescente e nerd. Começa a ver isso, os caras fazem álbum de ficção científica. Foi violação de fogo. Você fala, são meus heróis, são meus heróis. Mas tem, tem, tem algumas músicas que são, como você falou, o eletrônico tem um peso muito grande nesse álbum. Na mixagem, né? Emocionais eu gosto, mas eu reconheço isso. Você tem um peso muito... Agora, tem coisa legal, aquela Losing It, que eu não sei se o cara faz no teclado ou ele usa um violino eletrônico. E violino eletrônico. Violino eletrônico, né? Tem violino. Aquela música é linda, aquela música é triste. Não, não, tem música... Esse disco tem música muito boa, Subdivisions é muito legal, né? Acho que eu estava tocando para você agora. A Analog Kid também, a Analog Kid é muito legal. E nessa música, a guitarra é o instrumento dominante, né? É, então... Não, é assim, lógico, falar que o teclado... Isso é uma mentira. É que o teclado, em alguns momentos, se sobrepôs, né? E você não percebe mais aquelas coisas, o YYZ, aquelas coisas trabalhadas, né? É uma música mais tendendo ao normal, cara. Qualquer banda poderia fazer uma música dessas aqui. Algumas dessas. Não vou nominar, porque nem tenho de cabeça. Mas eu ficava ouvindo e falava, porra, qualquer banda toca isso daqui, isso aqui é um som comum da década de 80. Cadê o Rush, que... Porra, os caras debulham no baixo, na bateria, na guitarra, né? Cadê, cadê? Fernando já voltou. No álbum Signals, o videoclipe Subdivisions passava no saudosíssimo som pop. Então, aí você entra na década de 80, com o uso intensivo de teclados, né? E foi a causa, inclusive, do Terry Brown sair depois do Signals. Saiu da banda, porque ele não concordava com a direção que estava tomando. A gente já falou que o Guedli confessou que ficou empolgado com o som de teclado. E, na minha opinião, ele esqueceu de tocar baixo, de compor pra baixo. Não é tocar, gente. É compor, né? Compor. O cara toca o que ele compõe. Eles deixaram aquele tipo de composição de lado, intensiva. Então, começaram a fazer uma musiquinha mais com tecladinho, mais alto, muito alto. O Sumia, na mixagem, o Alex Lifeson. Isso, pra mim, durou a década de 80 inteira. Eu não gostaria nem de dizer que álbum que foi. A década de 80, até o último. O Presto, claro, não é todo ruim. Tem grandes músicas. Subdivisions é uma grande música. Todo disco tem uma grande música. Distance Early Warning, acho muito legal. Acho muito bacana. Enfim, tem a... Big Money é legal. Enfim, tem várias nessa época que são muito boas. Então, mas quando compara esse disco com o virtuosismo lá dos discos da época anterior... Nossa, ficou muito pra trás. Mas como é que foi... De novo, assim, me agrada esse som deles aí. Eu vou dizer, como eu falei, eu não conheço muito a década que a gente discutiu agora há pouco de 70, né? Mas como é que foi pra vocês aí, que são fãs do Rush, essa... Pra você, foi uma mudança, assim? Foi uma coisa... Ou foi um avanço? Pra mim, foi uma mudança terrível. Eu deixei de comprar disco. Eu ouvi assim, falei, esse disco eu não vou. Eu voltei a ouvir na década de 90. Então, é que tá. É porque a minha referência era uma, né? Mas assim, como músico, como músico, até o Sam poderia dizer, cara. É muito mais desafiador tocar as músicas antigas do que essas músicas da década de 80. É isso, é por aí que eu queria perguntar. Basta você ter um teclado que faça esse som aqui que ele fez. Porque, assim, tocar teclado que não é de ler... Como eu conheci o Rush mais lá pra frente, com o Ivo lá, já foi nessa época, mais ou menos, mais lá pro final dos anos 80 e tal. Eu, quando escuto os discos mais antigos do Rush, eu falo assim, como o Alex Lifeson ficou em segundo plano, sendo o guitarrista bom que ele é, lá no começo ele provou. E, de repente, nessa época aí, o guitarrista não é um destaque da banda. O Gedley falou numa entrevista, ele falou, cara, ele falou assim, olha, não foi uma boa, uma medida muito inteligente. Olha, vou ler, tá, o que ele falou. O uso de sintetizador do Rush nos anos 80, provavelmente não foi lá uma ideia muito inteligente. Mas foi como uma atração fatal. Bom, e depois ele fala assim, olha, todos estavam usados por novas ideias, por mais que o Alex me olhasse torto. Aí, no final, ele fala, olha, chegou uma época, chegou uma hora, assim, no Presto. Ele falou, o Gedley falou, olha, eu sei que o Presto espantou muitos, muitos fãs do Rush, assim como o Signals. Ele falou isso. E ele falou que, no final da década de 80, o Alex estava completamente, assim, triste na banda. Então, isso para mim revela tudo, cara. Olha, Edu, eu conheci pelo Signals, de 82. Aí, eu fui ouvindo-os para trás. Quando lançaram o Grace Under Pressure, em 84, eu não curti muito. Não é um álbum que eu curto muito. Eu gosto, em particular, daquela Fox Gloves, dum-dum-dum, aquela batidinha da Fox Gloves, eu gosto agora. O álbum em si é um álbum que eu ouvi, eu falei, puta, hoje você resume o que eu senti. Eu conheci o Rush, achei legal. Aí, eu fui vendo o Rush para trás, eu falei, nossa, os caras são legais demais. Aí, quando eu vi o Grace Under Pressure, não acho alto com tudo isso. Você gosta de Fox Gloves também? É o que eu mais gosto. O Sam está na direção contrária à nossa. Gente, a bateria desse disco é boa demais. Você pega a Distante Early Warning, você pega a After Image, que é uma música que ela já começa com uma condução rápida, impressionante. A bateria da Red Sector A, que o Neil Peart começa a usar a bateria eletrônica. Não, não pode, isso é um crime. Isso é um crime, usar a bateria eletrônica do Neil Peart é um crime. Mas foi o que ele fez na época, ele estava se adequando. Não pode, não pode. Ele tinha um sete, ele tinha um sete na bateria. Tanto não deu certo que ele largou mão, aliás, como todo mundo. Não, o Goulart também voltou na década de 90, o som dele ficou mais... É, assim, o artista tem o direito de fazer. Eu digo, cara, o gosto... Você conheceu a banda, se apaixonou pela banda ouvindo esse disco, quem é quem para dizer que você está errado de gostar? Uma das melhores músicas ao vivo deles, a Batwing e o Willis, é desse disco. A de Sturge and the Warning. Essas duas músicas, eles tocam praticamente em todos os shows. Então, é o que eu falei, o Sam. Eu falei, assim, não existe disco 100% bom. Aliás, existe. Close to the Edge, o Am Spheres. Disco 100% bom. Mas não existe disco 100% ruim. E de qualquer... Por pior que as vezes que seja a música do Rush, é sempre aqueles caras tocando lá. O Gedley está detonando no baixão dele lá. Apesar que ele está tocando um reggae ali, sei lá, mas tudo bem, né? Entendeu? Não é 100% ruim. E eu acabei de falar isso. Essa música eu citei, inclusive, né? A primeira desse disco aí. É muito boa a música, né? E o tema abordado também é a Guerra Fria, na época. É bem interessante, né? Muito teclado. Aquele videoclipe é copiando o Dr. Strangelovi, né? Totalmente inspirado no filme, né? Doutor Fantástico, né? Bem inspirado. O moleque em cima do místio. E no filme, no fim, é ele em cima do místio, né? Bem... Então, o que eu quero dizer é uma coisa que o Gustavo está esperando eu dizer isso, né, Gustavo? Com certeza. O Gedli, cara, ele é um... Puta... Olha, assim, tirando o Chris Squire, que é uma paixão musical que eu tenho, o Gedli é um dos melhores baixistas do universo, né? O Neil Pearty, meu Deus, o cara é incomparável, né? O Alex Liferson também é um tremendo guitarrista, né? Não é aquele cara que fica fazendo só... Mas ele foi minimizado nessa época, hein? Foi muito, ele é muito mal, é muito minimizado o papel dele. Estube utilizado. Estube utilizado, isso, 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 isso. Agora, o Gedli, cara, o Gedli, Ivo e Sam, ele é um tecladista medíocre. Medíocre. O que ele faz lá, que é segurar as notas, assim, pum, 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 pum. Isso aí qualquer pessoa faz no teclado. O teclado tem um som tão impressionante que você enfia um dedo na tecla e faz aquele som sozinho. Porra, vai ouvir Tony Banks tocando teclado, John Lorde tocando teclado, Rick Wakeman, Kate Emerson. Deus do céu, o Gedli é um tecladista medíocre. Ele medíocrizou a música do Alex, na minha opinião. Porque eles são exímios músicos. Mas vai falar pra Kate Emerson, Tony Banks, tocar baixo, cantar. Então, mas ele não podia. E dar caminhosa no palco. Você não entendeu o que eu estou dizendo? Ele se empolgou demais, porque ele deixou de ser um grande baixista pra trabalhar teclado mal, entendeu? A música ficou... A música do resto deu uma queda. A formação dele não era piano clássico. Não, mas não é isso. O amor estragou os dois. É, ele sempre foi... Tocava violão, tocava baixo. Ele tinha 20 anos de experiência nisso. Lógico, ele é um maior baixista aí, cara. É, ele não tinha uma formação já de piano clássico pra... É que, como ele é o dono da banda, ele pega os teclados e sai tocando. Não chega um produtor e fala assim, o Gedli, dá licença. Aliás, ele falou que ele cogitou de ter um tecladista. Numa dessas entrevistas ele falou. Na década de 80, a gente cogitou de ter um tecladista, mas a gente decidiu continuar como trio. Porque ele mesmo não aguentava esse papel de ter que tocar baixo, teclado e cantar. Era muito difícil ter que pensar. Um detalhe importante desse disco, que já é o décimo do Rush, é que o produtor é Peter Henderson, que já trabalhou com Supertramp, Zappa e King Crimson. Um detalhe interessante. A partir de qual disco, Sam? Nesse disco, no Grey Sander Preston. É, né? Isso. Então, eu acho que... Peter Henderson trabalhou nesse disco. Olha, dessa fase de 80, acho que o disco que menos tem coisas boas é o Presto. Mas ainda assim tem uma outra coisinha legal. Eu não presto. Mas todos os discos, cara, eu não condenei, eu não condenei. Falei, todos os discos têm pelo menos uma música muito boa. Depende. O Power Windows, de 85, tem umas cinco músicas deles que o pessoal da 89 FM usava de jingle ao fundo. Usavam Big Money, Manhattan Project, que era exatamente o tecladinho. Não, o nó que sempre dura. Eu gosto do Hold Your Fire. Eu gosto pra caramba desse... Hold Your Fire. É, calma, é, calma. Tem coisa boa aí, peraí. Mas o Power Windows... O Gustavo gosta da fase, hein? O Power Windows eu gosto. Eu gosto, mas o Power Windows tem Marathon. Eu gosto mais. O Power Windows tem uma das melhores músicas do Rush. Marathon, tem Territories, tem Mystic Rhythms. A Marathon, gente. Se vocês ouvirem também a parte do solo de guitarra, escuta a bateria que o New Perth está fazendo. É um solo de bateria parte. Até ofusca o solo de guitarra. É impressionante. É que a gente tem que ouvir essas coisas secundárias, às vezes, pra dar um pouquinho mais atenção. Porque às vezes fica prestando atenção. Ah, a música tem muito teclado, muito isso, muito aquilo. Mas entra coisa elaborada no meio aí. Entra coisa muito boa. Então é uma banda de coletânea, né? Por isso que eu gosto. Não gosto desse tipo de coisa. Todas as suas. Você começa a ouvir um disco, porra, puta música ruim. Segura a telha. Não, 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 Edu. Eu não acho isso, não. Eu acho que eles têm constância. Não é uma banda de disco de coletânea, não. Pelo amor de Deus. Essa década de 80, pra mim, é. Não é, não é. A década de 80 do Rush Air. E o Hold Your Fire, então? A capa vermelha, então, Edu. Your Fire. Pô, Timexan, Prime Mover, Open Secrets. Principalmente Mission. Mission, pra mim, a letra da Mission é uma letra extremamente... Toca muito. A música de abertura do Hold Your Fire é a qual que é? Hold Your Fire, keep your... Não, 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 não. A primeira música do DJ. É a Force Ten. Isso. Eu acho maravilhosa essa música. Começa no baixo. Eu acho sensacional essa música. O baixo dela é impressionante. Eu acho demais, demais. Eu adoro esse álbum. Eu adoro esse álbum. Ainda vou comprar uma camiseta desse álbum. E esse álbum é carregado... Eu acho esse álbum... Ele é carregado de teclado, mas um teclado... Eu acho mais elaborado que os discos anteriores. Sim. Preenche mais, não sei. Tem alguma coisa diferente ali. Ele acompanha mais. Ele não fica o teclado primeiro. Acho que é isso que o Edu critica. Na verdade, eu acho que esse disco soa mais eletrônico. Sim, sim, sim. Só mais eletrônico que o outro. Sim, concordo. É como você falou. Mais elaborado. Concordo, concordo. É um negócio mais... Mais base. Eu não sei. Mas eu acho... A Force tem. Eu acho muito legal. O Time Stand C eu acho maravilhoso. Muito boa também. Muito boa. Open Secrets. Legal. Muito boa. Essa Taishan aí, o Gad Lee falou que é a pior música que eles gravaram. O Gad Lee falou. Eles gravaram porque a letra do Neil Peart dizia alguma coisa para ele, era importante para ele, mas ele olhava para o Alex e falava assim, que porra de música é essa? Só um detalhe. A loirinha que fica lá com a câmera andando em volta dele, diz que é a M-Man do grupo Tio Tuesday. O maior sucesso da M-Man foi participar dessa música. Só para vocês saberem. Vamos escolher um vídeo aí para a gente mostrar. Não, só uma curiosidade antes. Eu acho que é a única música do Rush que tem a participação de alguém ou não? Eu não lembro de outra música do Rush. Essa tem a participação da vocalista, mas lá no... Se não me engano, no Signals, tem o violonista, né? O violinista. O violinista. O violinista. O violinista. Na luzinha. Na luzinha. É, mas assim, como ser alguém de outra banda. Acho que é isso, Sam. Que a gente lembra só a Amy Man. A Amy Man. É que o Rush normalmente não se fala de músico adicional, né? Isso. Essa que é a curiosidade. Tanto que uma das virtudes do Rush é que os três caras fazem um som que ao vivo faziam, que ninguém... Vamos puxar um vídeo. Vamos puxar um vídeo. Subdivisions. Pela minha adolescência. 1982. Os álbuns Signals. Subdivisions em homenagem ao Ivo. Subdivisions. Podcast. Pô. Subdivisions. 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 Nowhere is my dreamer, or the mystic solo. Dá um tempo pro Ivo enxugar as lágrimas aí Dá um tempo pro Ivo se recompor Eu vou mostrando pra minha filha Meu avô mandando eu estudar Eu andando lá, as meninas com os caras e eu sozinho Ia jogar o fliperama Graças a Deus eu passo a década de 90 Ufa, de 80 Graças a Deus eu passo a década de 90 Ufa, de 80 Ufa Ainda tem o Presto O Presto é legal pra caramba Eu gosto do Presto Eu tenho uma coisa boa pra falar do Presto, Edu Tem uma coisa muito boa pra falar Foi o primeiro CD do Rush Lançado no Brasil Foi o Presto Eu comprei Ah, o CD Eu lembro que eu tinha o vinil desse disco aí Eu vi Eu tinha o vinil, daí saiu em CD É Mas é um álbum fraquinho É um álbum Tem até a Anagram é legal Tem uma outra coisa legal, mas... O Gadili falou que expulsou O Rush perdeu muitos fãs com esse álbum Então vamos lá O Presto Tem música boa Peraí, Show Don't Tell não é legal, pô? Show Don't Tell é boa The Pass é legal A The Pass é a que o Rush mais gosta Pois é Eu tenho isso em DVD Eles falando que a música que eles mais gostam de tocar Mais gostam É triste, né? A letra é muito triste, né? Entendeu? Cara Assim, o que que eu não gosto nesse disco? A qualidade de gravação É horrível Puta merda, é verdade É flat É bafado, né? É bafado, né? É um rádio AM tocando É verdade Eles gravaram em digital, né, Sam? Na época ainda não tava A tecnologia digital não tava tudo isso, né? Cortava muito, né? Talvez seja por isso Eu não gosto Eu não gosto de ouvir esse disco Não pelas músicas Eu não gosto de ouvir pelas Pelo som, né? Qualidade de gravação Cara, parece que você tá ouvindo No rádio AM Eu nunca me atentei a isso Pra falar a verdade Eu vou... Eu gosto desse disco Eu gosto Esse disco e o Roll the Bones A gravação é terrível Eu gosto do Roll the Bones também Eu gosto Eu gosto também Também gosto do disco Calma Mas a qualidade de gravação Desse programa O Roll the Bones já é 91, né? Graças a Deus Eu passo a década de 90 Ufa, de 80 Ufa Já é década de 90 Acho que o Shons Hotel Eu ouvi ao vivo Alguma coisa assim Não sei Eu tenho uma impressão de que Ao vivo as músicas Eu sou o Don Thelme O show Don Thelme também é legal É ao vivo É o show Don Thelme A própria música Presto É em 2008, acho A própria música Presto é boa Ele sempre fala Nós estamos falando de Rush, cara Rush, porra Não pode ser É que as letras também não ajudaram É série B do Rush, cara O Entel é algo comum com as crianças na escola Anagram também fala de anagramas Então tem fã do Rush que falou Pô, as letras eram cheias de conteúdo Aí você solta umas letras aí Pra querer fazer brincadeira com criança Tipo, brincadeira de criança Eu já ouvi esse tipo de crítica Do fandom americano Quanto a Presto também E uma curiosidade Nessa época O Rush estava Estava ascendente Estava estável Estava meio esquecido Como é que estava aí? Na vida Eu tinha uma legião de fãs muito grande Estava estável Pelo menos o que a gente via aqui do Brasil A gente comprava Podendo gostar muito do álbum Mas comprava Eu via muita molecada gostando do Rush O Neil Peart atraiu muito o baterista O Rush acho que nunca teve uma fase decadente Esquecida Ele pegou uma juventude diferente A única fase que eles consideram ruim Que na verdade o disco quase quebrou eles financeiramente Foi o The Cares of Sue Ah, verdade, verdade Vocês falaram, está certo O resto Não teve mais nada instável O Rush já era uma banda estabelecida Não era uma banda de Que nem a gente falou Assim, brincando A gente está falando aí O Presto O Presto já é o Deve ser o décimo segundo O décimo terceiro disco do Rush Entendeu? Mas é um disco Desculpa, você Não tem a cara do Rush É um disco Pop rock Décimo terceiro do Rush Pop rock Pop rock E o Rush Ele era mais popular Nos Estados Unidos Ou na Europa? Ou nos dois? Acho que nos Estados Unidos Nos Estados Unidos Na Europa Eles eram populares na Inglaterra E um pouco na Alemanha Onde eles tinham maior público Mas nos Estados Unidos Eram fortes Os Estados Unidos e Canadá Lógico Canadá Tem Canadá Eles foram o número um De vários álbuns Tem um documentário sobre o Rush Que chama O Timestand Silky Eles começam a entrevistar os fãs Aí pergunta Na entrada do show Que é a última turnê Do Rush Eles falam Qual o número desse show Que você está assistindo? Esse é o show 170 O que eu te falei Foi uma moçada nova Que estava desvinculada Do rock Dos anos 70 Estava desvinculada Então eles ouviam Essas musiquinhas Do Grace Under Pressure Aí os caras achavam legal Porque era da geração deles A OR Era a OR Não era uma geração Minha do Fernando Mais antiga Que estava ouvindo Led Zeppelin Rock'n'Roll A gente tinha outra referência Então o Rush Para nós Nessa época Se apagou Mas por outro lado Atraiu muita gente Muita molecada Que estava começando A ouvir o disco Porque eles não pararam no tempo É Tudo bem Eles só ficariam Com o pessoal mais antigo Como fã É então Isso pode ser ruim Para mim foi ruim Mas eu acho que Edu Você é um caso à parte É relativo A maioria dos fãs do Rush Que eu conheço Sempre Então O Gued Lee mesmo Falou que O Gued Lee Falou que os Signals Eles perderam Muitos fãs Perderam Mas é que nem o I Foi no Presto No Presto também No Signals E no Presto Bom Então tá bom Relajinho está mandando Dizer tchau Então vamos dizer tchau Lembrando que Nós vamos ter O link aí Para as músicas Do Spotify Vai estar aí embaixo Na descrição do vídeo Gustavo Edu Sam Ivo Muito bom Obrigado Valeu Belas performances Bela conversa Sobre o Rush E Rock to Dog Obrigado mesmo Obrigado mesmo Valeu 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 Tchau Até a próxima Tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri